Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, começando mais um vídeo aqui pro canal e eu já quero pedir pra você deixar o seu like, tá? Que é muito, muito importante e no final do vídeo me conta aqui se você gostou desse tipo de vídeo, tá? Não esquece de me seguir lá no Instagram, vai tá passando aqui embaixo, lá eu dou bastante dica, eu tô todo dia por lá, tá bom? E também me segue no TikTok que tem também bastante dica e dica rápida, tá bom? Hoje o vídeo é, vou mostrar pra vocês como que eu lavo o meu tapete fiopudo, né? Aquele com pelinho, né? E quero mostrar o passo a passo pra vocês, vou narrando, tá bom? O vídeo, porque aqui fora tá um barulho horrível, né? Então, pro vídeo não ficar com áudio tão ruim, eu vou narrando pra vocês tudo que eu vou fazendo, tá bom? Vou mostrar agora pra vocês o que eu vou usar pra lavar o tapete. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Pra lavar o tapete, eu vou usar o detergente, tá? Eu gosto de usar esse de coco, né? Pra lavar ele. Vou usar também vinagre. O vinagre, ele ajuda a deixar os pelinhos mais solto, tá? Tem que ser vinagre de álcool, ele ajuda a deixar os pelinhos mais solto e a tirar bem o detergente, né? O sabão, que no caso que a gente vai lavar. E por último, gente, vou usar o amaciante, tá? Então, eu vou mostrando todo o passo a passo pra vocês, espero que vocês gostem. Deixa o like aí, tá? Que me ajuda muito, muito mesmo. E bora lá! 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Gente, eu coloquei o meu tapete aqui dentro, tá? Porque ele não é tão grande. Ele é, se não me engano, é 2 por 1,40, né? Então, ele cabe na minha máquina. Minha máquina é de 10 kg. Vou deixar ele centrifugando só um pouquinho aqui e colocar no varal, na sombra, viu gente? Amém. Ó, gente, coloquei o tapete pra secar aqui, porque ele não pode ficar diretamente no sol, né? É bom ele secar a sombra, tá? Pra não deixar ressecado essas coisas, tá? Aí ele tá um cheirinho maravilhoso, limpou e eu consegui, ó, bater na minha máquina, só que ficou, ó, com um pouquinho de areia, tá vendo? Bem pouquinho, então se sua máquina for até 10 quilos e o seu tapete for, tipo, 2 por 1,40, dá pra bater esfossegado, viu? Ó, porque ele tem essa parte aqui, ó, que não é dura também, tá vendo? Que é antiderrapante, isso aqui que vai na parte do chão, então ele não é duro, não é pesado, então dá pra fazer direitinho. Agora, gente, ó, vou limpar aqui, ó, vou lavar, porque ficou sujinho, tá vendo? Vou dar uma lavada. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto